Este programa tem o apoio de Broke Dental. Olá, estou de volta todos os sábados às 10 da manhã. Nesta temporada fiz uma canção do Zumba indo em fronte locais em Portugal. Se vocês conhecem estas cidades, vai ao nosso Facebook e comenta. E se está na sua televisão, vai ao nosso Facebook e comenta. Na final da temporada, a pessoa que adivinha mais as cidades ganha um jantar em Newark, no restaurante à sua escolha e uma surpresa oferecida por mim. Aquela que inspira, nos ensina e nos ama incondicionalmente. Estou a falar das mães, avós, tias e mulheres incríveis que fazem papel da mãe. Bem-vindo a mais um programa do Bom Dia com Pinky. Hoje, vamos celebrar a Dia da Mãe. Eu tenho a minha mãe aqui e a minha irmã, que é uma mãe também. E vamos fazer um brunch. Não é almoço, não é pequeno almoço, mas é um brunch. Vamos fazer diferentes receitas. E claro, vamos ter uma aula de Zumba, um pouquinho mais como lias. E temos uma música feita em Portugal. Vocês conhecem este lugar? Comenta aqui embaixo se vocês estão vendo no Facebook ou no YouTube. Convidamos a primeira filha, que tem dois filhos, que é mãe também. Tem outra filha, que também tem uma menina e está grávida, segundo o filho. Vou sentir a falta dela hoje no dia da mãe. Mas hoje vamos começar com os ovos e pancakes. Vou fazer pelo menos uns 10, 12 ovos, porque somos bastantes. E vocês sabem como é, é bater os ovos, fazer o mexido. Não é muito, muito difícil. Toda gente gosta de ovos. Sim, é pequeno almoço, o brunch, toda a gente come ovos. E pancakes, e pão, e corações, e fruta, e queijo. Os ovos já estão a ser mexidos. E agora vamos fazer os pancakes. Como é que fazem os pancakes? É dois copos de farinha. Um copo de leite. Põe-te com a farinha. Depois tem que partir um ovo. E depois é moquié do óleo. Depois tem que misturar tudo junto. O panqueque é muito fácil para fazer. E aquele doce, depois de comer os ovos, tem que ser muito bom. Agora a farinha já está. Põe-se um bocado de manteiga. Conforme as pessoas quiserem. Eu ponho manteiga. Muita gente põe o óleo. Mas eu ponho manteiga. Gosto mais com manteiga. Deixo aquecer a manteiga e depois põe os ovos. Tu pões sal nos ovos? Eu não põe sal porque não sei se todos gostam de sal ou não. Mas para mim eu ponho sal mais tarde. Muita gente põe leite. Eu não gosto de leite nos ovos. Aqui um feijão já preparado que nós preparamos. Que é da Guatemala. Que as nossas amigas também que são mães vêm cá comer. Só põe uma copiária. E as panquecas também podem levar o chocolate. Podem pôr fruta. Tem muitas manejas de panquecas. As panquecas já estão prontas. Que delícia! Vamos lá um pouco do dia da mãe. Qual são as suas memórias quando... Não pode ser a sua mãe, a avó, a tia, uma mulher na sua vida que faz o papel da mãe. Eu tenho duas mães. Mais uma que não está aqui. Que é a minha outra irmã. E nós temos muitas memórias. Sem elas eu acho que eu não conseguia ser a mulher que eu sou hoje. Elas inspiram a mim todos os dias. Ainda não sou mãe. E quero ser mãe um dia. Mas eu olho para elas e eu quero ser como elas. E a minha mãe foi uma mãe guerreira. Veio para aqui para os Estados Unidos sem ninguém. Não sabia falar inglês. Estava grávida de mim a outra irmã. E meu pai teve que trabalhar. E ela conseguiu ensinar. Três filhas sozinha. Sim, teve o meu pai. Mas estava sempre a trabalhar. É verdade. Cheguei nos Estados Unidos e não sabia falar uma palavra em inglês. Mas graças a Deus, com as três minhas filhas, aprendi a falar o inglês. Aprendi a viver a vida americana. E consegui criá-las com muita educação. Ensinei a ir à escola. Ajudei na escola bastante. Não fui à escola. Aprendi no canal americano. O ABC. Que agora canto para os meus netos. Ensinei a eles as cores. E ensinei muito bem o inglês. Tentei ser uma mãe carreira. Uma mãe de toda qualidade para eles. O melhor para elas é o que a mãe quer. A mãe só quer a felicidade dos filhos. E não quer mais nada. A felicidade dos netos. Das filhas. Eu tenho três filhas. É a minha felicidade, alegria, amor, carinho. Sem elas eu também não poderia viver agora, neste momento. Também é muito difícil sem elas. Eu adoro a elas e sempre quero felicidades para elas. E eu acho que a tia da mãe não devia ser celebrada hoje. Devia ser celebrada todos os dias. Porque sem a mãe, um papel da mãe, uma avó, uma tia, nós não somos ninguém. Não é? É verdade, eu tenho saudades da minha avó também, que ela é que me ensinou a ser o que eu sou hoje. Eu fui à Inha em dois anos e meio. Ela ensinou a ser o que uma mulher independente. Tudo foi a minha avó. E queria agradecer todas as mães e as mulheres incríveis que estão a ver e que estão lá. Muito obrigada por serem mães. Vamos comer? Vamos comer, já está pronto. E depois, zumba! Já chegaram todas. Vamos comer e vamos celebrar o dia das mães. Aqui todas somos mais ou menos eu. Eu não sou mãe, mas eu tenho os sobrinhos que são como meus filhos. Sou tia. E sem a tia não conseguem viver algumas vezes, não é? E agora vamos falar nossas memórias das mães, avós, tias que foi a mãe para nós. Em minha experiência personal, eu fui criada por minha abuelita. E para mim, minha abuelita é um grande exemplo. Sempre foi uma mulher muito trabalhadora. Muito honesta. Sempre me ensinou que as duas coisas primordiales são ser honesto e ser bondadoso. E o que eu lembro, o que eu sempre lembro da minha abuelita é que sempre me metia a fazer muitos eventos. E ela gostava de participar comigo. E nós fizemos uma vez um evento de Enrique e Ana, que foi uma dúo espanol nos 80s. E ela era Enrique e eu era Ana. Então, ela sempre me estava voluntariando para que eu participasse em eventos. Então, eu queria mostrar-lhes, esta é minha abuelita, a senhora guapa que está aqui, minha tia e minha. Feliz dia das mães, que Deus te bendiga. Minha mãe veio aos Estados Unidos para trabalhar e dar-nos uma melhor vida. E minha abuela, pois, éramos 8 meninas. Como ela fez, não sei. Que Deus te bendiga e, afortunadamente, ela já não está com nós, se foi ao céu há cinco anos, mas ainda se apareceu. Quando eu a necessito, ela aparece em meus sonhos. Mas me lembro de algo, ela sempre nos ensinou que tínhamos que ser humildes, trabalhadoras, e que o que queríamos fazer, o que tínhamos que fazer, porque assim é a vida. Fomos um monte de mulheres trabalhando e fazendo o melhor que podíamos. E a ela me encantava que fizéssemos exercícios. E uma vez, me lembro disso, que é isso que ela fez, contratou a um treinador, e eu tinha como que 12, 13 anos, e chegou e disse, amanhã se levantam às 5 da manhã, e eu, com a pereza, por quê? Porque vai vir Inês Guadalupe e as vai treinar. Às 5 da manhã, você está louca? Sim, vão ir e vão começar a correr e fazer exercícios, porque isso de estar aí, não fazendo nada, a mim não me gusta. Bom, o dia seguinte, vindo Inês Guadalupe, era um homem de seis pés, bem forte, e quase nos mata. E depois, regresamos da hora e pergunta a minha abuela, como eles foi? Não, eles foi muito bem. Dizem, porque se não fazem exercícios, como eu lhes digo, as vou castigar. Ela nos encerrava por um mês, mas era uma velhinha super linda, e, pois, minha mãe é linda também, porque sem ela não estávamos onde estamos. Minha abuelita foi a que nos criou, e ela era a mamã de nós, e ela nos ensinou muitas, muitas coisas, a ser trabalhadoras, a fazer tudo o que nós queríamos fazer, que somos capazes de fazer tudo. E, assim, nos ensinou a cocinar, mas eu nunca aprendi, porque não me gusta a cocina. Mas sim, me gusta limpar, me gusta lavar, fazer exercícios, eu faço muitas coisas. E sim, a todas as madres, eu deseo um feliz dia das madres. E agora, Zuma time! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí